Está sofrendo com raciocínio lógico para a Polícia Civil do Paraná? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar como estudar raciocínio lógico. É uma série de vídeos que nós estamos fazendo com o objetivo de você maratonar aqui no YouTube. Estamos na parte 7. Mas antes da gente começar, rapidinho, dois avisinhos. Baixe o material da aula que está aqui em algum lugar. Tem o material da aula baixa. E o segundo, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Por quê? Todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui para nós nos assistir. E agora, vamos ao que interessa. Um vídeo especial deixa passar somente 30% da luz. Olha só, o que eu estou te fazendo aqui, sublinhar, não é à toa. Isso se chama método dos 50. Por quê? Nós vimos a dificuldade dos nossos alunos em sublinhar. Sublinhar não, perdão. Identificar, interpretar o que o problema quer. E para isso nós criamos o método dos 50. Ele já acaba com isso. Por que o nome é método dos 50? Porque só de lei você já resolve 50% dele, o problema. Porque 50% do problema consiste em você interpretar. Então vamos lá. 30% da luz que incide sobre ele. Que percentual da luz que incide passará se dois desses vidros forem sobrepostos como indica a figura. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso daí? Olha só. Aqui, com um, se lembra, com um, passa 30% da luz. Se eu botar outro, vai passar 30% da luz também. Correto? Ou seja, aqui embaixo vai passar 30% de 30%. Tá aí. Aqui embaixo vai passar 30% de 30%. Show de bola? Zero trauma aí. Por quê? Um cada vez é 30% da luz de entrada. Se eu botar dois, vai ser 30% de 30%. Show de bola? Probleminha de porcentagem. Galera, se liga. Existem várias formas de você fazer isso. Inclusive, acabou ontem, a semana da matemática e RLM, que a primeira aula foi sobre porcentagem. A primeira aula foi sobre porcentagem. E aí, o que nós fizemos nessa primeira aula? Eu te ensinei exatamente isso que eu vou te ensinar agora. Se você perdeu, aguarda a próxima. Mas você tem uma oportunidade incrível. Vem comigo que eu vou te falar agora. Sempre que você tiver afim de encontrar 30% de 30%, é o método do esquece o primeiro. Como assim? Você vai fazer 30 vezes 30. Você vai multiplicar normal. Fazer a conta normal. 30 vezes 30 dá... Opa, deixa eu apagar aqui. 30 vezes 30 dá 900. Tá? 30 vezes 30 dá 900. Agora, qual é o nome e método do esquece o primeiro? Tu vai esquecer o primeiro símbolo de percentual aqui. E aí vai contar quantas bolinhas sobraram. Quantas bolinhas sobraram? Duas. Você volta duas casas aqui e mete a vírgula. É o resultado já em percentual. perfeito. Não precisa... Isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez. Não precisa ficar sofrendo. Então, isso daí é 9% gabarito letra B. Marca aí o V da vitória. Gabarito letra B. 9%. Show de bola? Zero trauma. 9% Maravilha. Vamos para a próxima. Já acabou. Se fosse mais de dois, mesma coisa. Se navegar é preciso, então, viver não é preciso. Se navegar não é preciso, então, criar não é preciso. Mas, Fernando Pessoa disse que criar é preciso. Logo, cara, questão de argumento, onde eu vou separar, navegar, vou separar aqui, navegar, então, viver não é. Viver não. Vou botar. Se navegar não é preciso, navegar não, então, que é o símbolo, essa seta, é o símbolo do seu então, criar não é preciso. Criar não. Criar não. Fernando Pessoa disse que criar é preciso. Criar. Criar é preciso. Tudo bem? E agora? Como é que a gente faz isso? Toda questão desse tipo, a gente vai assumir que tudo aqui é verdadeiro. Tudo. Tudo aqui é verdadeiro. Sempre, Renato, só toda vez. Toda questão desse tipo, estamos diante de uma questão de argumentação, tá? Tudo é verdadeiro. E agora, pessoal? Você vai focar no conectivo que está aqui. O conectivo que está aqui é o que nós chamamos de centão. Como o resultado é verdadeiro, como é que é a tabuada do centão? A tabuada do centão que a gente fala aqui é Vera Fischer é falsa. Mas, Renato, eu não sei o que é essa tabuada que você está falando. A tabuada é o que faz o resultado ser verdadeiro ou ser falso. Então, está aqui. Vera Fischer é falsa. Toda vez que você tiver V e F, não sei então da F, tá bom? Vera Fischer é falsa. Agora, você liga. O que a gente vai fazer aqui, povo lendo? Como o resultado é verdadeiro de tudo isso, nesse tipo de questão, você, em hipótese alguma, pode ter Vera Fischer. Por quê? Uma vez que tem a Vera Fischer, o resultado é falso, sendo que o resultado deve ser verdadeiro. Então, vamos lá. Aí, você começa aqui. Criar é verdadeiro, logo, criar não é, é falso, né? Criar é preciso é verdadeiro, logo, criar não é preciso é falso. Toda vez, pega o bisu, pode ter a Vera Fischer ali? Não. Então, aqui tem que ser falso. Renato, mas eu não entendi por que aqui tem que ser falso. Gente, se aqui na frente for verdadeiro, vai ter a Vera Fischer. E não pode ter a Vera Fischer. Então, falso. Show? Aqui, ó, navegar não é preciso é falso. Aqui, tá, navegar é preciso. Então, isso é verdadeiro. Pode ter a Vera Fischer aí, gente? Não. Então, aqui também tem que ser verdadeiro. Por quê? Se for falso, vai ter a Vera Fischer. E não pode tê-la. Pronto. Comprei. Agora, vamos ver aqui. Viver é preciso. Falso. E criar é preciso. Criar é preciso é verdadeiro. Por quê? Tá aqui, ó. Só que no E, tem que ser tudo ver. Logo aqui, é falso. Show? Navegar é preciso. Verdadeiro. E viver não é preciso. Viver não é preciso é verdadeiro. Opa, no E, tudo veio da V. Então, o resultado é verdadeiro. Marco V da vitória. Show? Zero trauma. Zero trauma. Letra C tá errada. Criar é preciso é falso. É verdadeiro. Mas navegar não é preciso. É falso. Agora, é falso. Navegar é preciso é verdadeiro. Viver é preciso é falso. Tá fora. Navegar não é preciso é falso. O que vai dar é errado. Tudo bem? Então, gabarito é a letra B de bola. Cara, esse tipo de questão... Eu até bebi uma água, tá? Esse tipo de questão vai cair na tua prova, tá bom? Então, fica ligado. Valeu? Bora pro próximo. Próximo aí. Simbora. O que diz esse próximo aqui? Num determinado horário do dia, Jaqueline observou que sua sombra media 2,7 metros de comprimento. Também observou que, nesse momento, a sombra de um poste media 8,1 metros. Sabendo que Jaqueline tem 1,6 metros de altura, qual é a altura do poste? Ai, meu Deus. Olha, isso daqui é a parte de semelhança de triângulos, que nada mais é do que razão e proporção. Tá? Então, você tem aqui, ó. É a sombra. É a Jaqueline observou que sua sombra media 2,7. A sombra do poste 8,1. Então, vamos lá. Você tem a Jaqueline aqui. Tá? Tá no chão, né? Jaqueline aqui. Correto? Vou botar só a Jaqueline. Aqui tá a Jaqueline. Jaqueline. E a sombra dela tá aqui. Tá? A sombra da Jaqueline vale 2,7. Beleza? Tem o poste. Tá aqui o poste. Uh! O poste é maior, né? Uh! Um poste. Parece que tem uma forca, né? Mas ela vai passar um poste. Fazer aqui o poste. Aqui tá o poste. Uh! Com a lâmpada. Parece uma forca, mas é o poste. E tem a sombra do poste, né? Vou botar de vermelho a sombra do poste. E você tem a sombra do poste. Tá legal? Aí ele diz que é a sombra dela 2,7. Também observou que nesse momento a sombra de um poste media 8,1. Então, 8,1 a sombra do poste. Sabendo que o Jaqueline tem 1,60, então o Jaque tem 1,60. Aí ele quer saber qual é a altura do poste. A altura do poste é x. Como tá na mesma vertical, né? Eu sempre falo do paralelo seminaçor. Aí tu pode fazer como? Montar a regra de 3. A proporção aqui, ó. x, x, esse cara, vai tá para 1,6. O poste pra Jaqueline. Assim como a sombra do poste, que é 8,1. Opa, calma aí. A sombra do poste, que é 8,1, vai tá para a sombra da Jaqueline, que é 2,7. Acabou. Show? Bisousaço. Pega a visão. Sempre que você tiver um número em cima, um número embaixo, numa fraçãozinha, pode esquecer. Tá bom? Aí tu ganha tempo. Vai ficar x sobre 1,6 igual a 81 sobre 27. Show? Aí o que tu vai fazer aqui? Vai multiplicar cruzado. Calma. 27 vezes x dá 27x. Igual a 1,6 vezes 81. Aí é que tá. Pega a visão. Não multiplica. Por quê? Sempre dá samba quando eu jogar para lá dividindo. Como assim? x vai ser 1,6 vezes 81, divididos por 27. Maravilha? Dividido por 27. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Jesus, ó. 81 por 27 não dá. Mas dá para dividir os dois por 9. Deixa eu trazer para cá. Dá para dividir os dois por 9. Então vai ficar x igual a 1,6 vezes 81 por 9 dá 9. 27 por 9 dá 3. Aí não tem jeito. Aí vai ter que engolir o choro e fazer a conta. 1,6 vezes 9 dá 14,4. Então a conta vai ser 14,4 dividido por 3. Ó, o que tu faz aqui? Um número depois da vírgula, tu bota um zero embaixo. Então o x vai ser, aí é perder medo de conta, cara. Tu precisa. Isso é tudo questão da FUNPAR. 144 dividido por 30. 144 dividido por 30. Pega aqui o bizu que eu vou te dar, cara. Isso que eu vou te ensinar é muito poderoso. Na hora de sempre, sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, que isso é muito poderoso. Na letra A, o primeiro número é 4. Na B é 5, 6, 7, 9. Quando você for dividir aqui, vai ter que ser o 144. Qual desses números vai atender? 4, 5, 6, 7 ou 9? Vai ser o 4, porque o 5 passa. Então acabou, não precisa nem continuar. Marca o V da vitória. Isso daí dá 4,8. Ah, mas Renata, eu adoro fazer conta. Nada contra. Mas faz a conta em casa, porque a tua vida já está resolvida aqui. Tá bom, gente? 4,8 é a resposta. Não tem mais o que fazer. Por que não tem mais o que fazer? Porque já matou. Show? Zero traumita. Maravilha. Vamos para a próxima. Qual das proposições abaixo é a negação lógica da proposição. Se ela te faz feliz, então você não deve deixá-la partir. Opa! Questãozinha de negação do sentão. Então vamos lá. Como é que se nega o sentão? Deixa eu botar aqui. Como é que se nega o sentão? Toda vez que você for negar o sentão, você vai usar o mané. Imagina, o que é mané? Mané é mantém e nega. Mané é isso. Mantém e nega. O mais importante que você deve saber toda vez que for negar o sentão, você deve mudar para o E. Muda para o E. Tá bom? Então vamos lá. A frase é A. Vou até escrever a frase aqui. Se é A, vou até fazer melhor. Vou escrever não. Eu vou copiar e vou botar aqui. Calma aí. Dá para eu fazer isso, então fica melhor. Né? Poupa tempo. Copiar e vou botar aqui. Deixa eu botar a frase aqui. A frase é essa aí. Vai? Ué, não copiei. Deixa eu fazer com o mouse que é melhor. Pronto. Pronto. Agora vai. Pronto. Foi. Então vamos lá. Simbora. A frase é essa aqui. Se ela te faz feliz, então você não deve deixar ela partir. Você tem o conectivo sem então aqui, não tem? como você vai negar, a primeira coisa que você vai fazer é tirar esse sem então e colocar o E. Primeira coisa que você vai fazer. Tirar esse sem então e colocar o E. Depois disso, você usa o mané. Mantém e nega. Você mantém a da frente e nega a de trás. Ó, mantém é manter o que está escrito. Ela te faz feliz. Então vai ficar ela te faz feliz. e você não deve deixá-la partir. Como é que vai ficar? Você deve deixá-la partir. Pronto. Ela te faz feliz e você deve deixá-la partir. Qual é o gabarito dessa daí? Ela te faz feliz e você deve deixá-la partir. Marcou o V da vitória na letra B de bola. Está aí o meu gabarito. Show? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Tranquilaço? Maravilha, então. Agora, vamos lá. Nossa mensagem aqui. Se você seguir tudo o que eu te ensinei, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com o Cível. Olha que legal. Olá, professor Marcão e professor Renato. Prestei o concurso do MP São Paulo 2019 de auxiliar de promotoria da Banca Vunesp e acertei 9 de 10 restantes. Acredito que não consegui a pontuação necessária para ir para a fase prática, mas com certeza com a ajuda do método de vocês consegui derrotar esse monstro que era para mim a matemática. Só não gabaritei por falta de atenção e errei apenas uma questão de porcentagem. Muito obrigado e até o próximo depoimento. Silvio, muito obrigado. nós te dizemos para você porque é um prazer saber que acabou esse monstro. Agora você vai estar muito mais perto da aprovação. E você também que está aqui estudando com a gente pode chegar lá também. Basta você seguir o método. Aqui está o meu Instagram, o Instagram do Matemática para Passar. E eu tenho dois avisos para vocês. Primeiro, se você está estudando especificamente para a Polícia Civil Paraná, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Agora, se você quer um curso, o curso mais completo de Matemática do Brasil, estão abertas as inscrições da tria de MPP. E só até as 11h59 de hoje, isso mesmo, 11h59 de hoje, você tem dois anos de acesso pelo valor de um. Dois anos de acesso pelo valor de um. Caramba, mas o que é a tria de MPP? Cara, faz uma coisa. te prepara para qualquer concurso, tá? Faz uma coisa, aqui embaixo tem um link, clica, tá? Clica nesse link e veja tudo que tem na tria. Tá bom? Tem, mas só resumindo, tem um módulo de Matemática Básica, tem um módulo de Matemática, tem um módulo de Racionais e tem um módulo de Financeira. Além disso, tem oito bônus. E o bônus nove, que é especial, só até as 11h59 de hoje, dois anos de acesso pelo valor de um. Ah, qual o teu investimento? Galera, é muito menos que aquele almoço de domingo que você faz, tá? Beleza? Muito menos mesmo. Tá legal? Então, clica aí, aproveita, te prepara para qualquer concurso por dois anos. Amanhã não adianta, meia-noite, saiu do ar, vai para um ano só. de acesso e vai continuar aberto até sexta-feira, tá? Agora, vamos lá. A flor que floresce na diversidade é a mais rara e bela de todas. Então, olha só, se você está na diversidade, ainda mais um momento que a gente está passando e tudo mais, se você está na diversidade, lembra, faz a sua flor florescer, porque ela é a mais rara e mais bela de todas. Dê o seu melhor que as coisas vão acontecer, beleza? Galera, um grande abraço, te aguardo na trade. Até lá, valeu!